Tá com saúde? Tô. Que bom. Então, que tal um programa diferente? Hum, beleza. Que tal um passeio pelo Parque das Ruínas? O Parque era a antiga casa da Laurinda Santos Lopo, que era a maior roça do Rio de Janeiro nos anos 30. E depois a casa, quando a Laurinda morreu, a casa se transformou numa ruína, teve uma série, foi invadida, teve uma série de problemas dentro do parque. E quando a Prefeitura retomou a posse do parque, a casa estava absolutamente em ruínas, foi restaurada. Não houve um trabalho de restauração, né? Houve um projeto de sustentação das paredes para o uso de um parque público. Mas somente em 93 começaram as obras de recuperação e restauração. Finalmente, em 97, o antigo casarão foi entregue ao público, mas desta vez com uma arquitetura que mescla as antigas ruínas com modernas e arrojadas estruturas de ferro. O parque é aberto ao público todos os dias, de 10 às 5, inclusive sábados e domingos. E tem toda a programação dele. Música, poesia, teatro, moda, artes plásticas, decoração. E além de tudo, uma vista panorâmica da cidade mais linda do mundo. Ah, acho legal essas ruínas aqui. Acho legal, parece que a gente vai cair quando a gente anda nessas passarelas. Maneiro. Isso é legal? É. É muito legal, eu gostei muito. O que mais te atraiu aqui? Esse verde todo, céu, mar e o silêncio. E à noite, hoje, às quintas-feiras, tem um diazinho, também é muito bom. Existem eventos fixos no parque, né? Quinta-feira tem o Happy Hour, de 7 às 10. Sábado tem show de 15 em 15 dias, não é todo sábado, 6 horas da tarde. E é um show de música popular brasileira, voz e violão. E domingo de manhã tem teatro infantil. Todos os espetáculos são gratuitos e esses são os eventos fixos do parque, né? Eventualmente a gente tem o lançamento de um livro, a inauguração de uma exposição, outros patrocinados pela própria Secretaria de Cultura e outros eventos que vêm patrocinados por agentes externos. O agito e a intensa vida cultural sempre foram uma constante nesse local. Aqui, nos áureos tempos, gente como João do Rio, Heitor Villa-Lobos e Rui Barbosa eram os convidados de honra de dona Laurinda Santos Lobo, a proprietária do palacete. Badalação que continua intensa até hoje. Principalmente às quintas-feiras, quando o quarteto de Kim Pereira espalha seu som por entre as ruínas do parque. Principalmente às quintas-feiras, quando o quarteto de Kim Pereira espalha seu som por entre as ruínas do parque.